Ah, tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi, fantasia de Halloween por 10 conto no mercado livre, e você acredita nisso? Ah, porque pra mim parece besteira, e se vi um tijolo? Tá, eu tô brincando, continua. Ah é? Você, de bruxa? Hum, eu, eu posso imaginar, ia ficar uma delícia, hum, o que? Eu, eu tô falando que ia ficar, ia ficar linda amor, é, muito linda. Hum, mas então, o que mais achou? Hum, eu, eu de vampiro? Hum, eu não sei. Ah, eu acho que, eu acho que eu combino mais com bruxo, você não acha? Ah, eu acho que eu ficaria bem de bruxo. Não, não achei não? Hum, poxa, tudo bem. Hum, que tal? Hum, eu não sei. Eu, eu não fui muito com a cara desse aí. Hum, hum. De jeito nenhum. Hum, por que não vai em outro site? É, deve ter bastante. Agora que tá chegando o hello, hein? Deixa você decidir. Ah, tá bom. Nunca mais, nunca. Ah, depois do que você fez comigo, ano passado? Ah, tá bom. Olha, eu? Eu acho que eu vou ficar com essa daqui. Ah, eu gostei. Ah, para de ser chata. Ela é bonita. Hum, é um espantalho? Espantalhos são assustadores? A gente pode fazer um casal? Ah, por que não? Tá, tudo bem. Você vai insistir nessa aí? Ah, tudo bem. É legal. Vai combinar com você? É. Hum, então... Sem combinar? Tudo bem. É sua última chance. Ok. É? É compra feita. Aham. Agora, eu só espero chegar daqui a uma semana, mais ou menos. Eu só espero que não venha um tijolo. É o que eu espero, né? Porque o site estava dizendo que era confiável. Hum, e agora, amorzinho? O que você quer fazer? Hum... Quer ver um filme? Hum... De terror, né? Para entrar no clima? Do dia das bruxas? Hum? Que tal? Que tal? Não? Ah... Sim? Hum... Então... Eu escolho. Pode ser? Eu vou pegar... Um bem... Bem pesado. Pode ser? Ah, você aguenta? Será que aguenta? Ah... Você... Tremeu de medo... Quando eu escolhi... O filme do Fred Groger. E... Tremeu de medo... Quando eu peguei o... Filme do Jason. E... Tudo bem, tudo bem. Eu... Eu vou ficar quieto. Só estava tirando uma com a sua cara. É que... É que é engraçado, amor. Eu... Eu não faço por mal. É sério. Eu estou falando sério. Sabe que eu te amo, né? Hum... Muito. Vem no meu colo. Pra gente... Ver o filme. Já estava pensando besteira? Ah, não? Sei. Eu cuido de você mais tarde. Vem. Se eu dormir, me acorda, hein? Uhum. Pronta? Uhum. Sempre pronta? Não sei disso, não. Ai... Eu... 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 Eu...